Nothing more for you Arlindo, os dois Arlindos aqui representados para o grande Neguinho da Bejafor Que é amigo e parceiro do Arlindo Cruz E o Arlindinho Filho está aqui representado, o seu pai Que bacana essa festa E você, quero te parabenizar por você, pelo que eu fiquei sabendo De pronta mão, falou, não, eu vou, eu vou lá representar meu padre Arlindo Eu vou, eu vim representando, mas eu inclusive já pedi permissão ao meu sobrinho, Arlindo Neto O Arlindo, hoje no mundo do samba, é o número um do samba de raiz Do samba verdadeiro, do samba de verdade E substituir o Arlindo é dificílimo Dificílimo porque hoje é o ícone do samba Eu posso ser o mais assim, do carnaval, mais do samba, do verdadeiro samba O Arlindo, na minha concepção, é insubstituível E eu estou muito feliz com o convite O convite, né, mas eu orando muito para que o Arlindo tenha uma rápida recuperação Para estar aí no seu verdadeiro lugar, que é o palco Cantando para o seu povo maravilhoso Vocês estavam fazendo um Lapa a 40 graus lá no Rio, agora no final do ano, né Dois Arlindo, eu cheguei de ir em algum desses eventos Seu Lapa, parece que era quinta, sexta-feira que vocês estavam fazendo E Arlindo, como é que é para você, você está administrando a carreira juntamente com o seu pai Nesse projeto bacana que vocês viram no Brasil inteiro E a sua carreira só É um projeto que o meu pai, brinco, eu falo que o meu pai me colocou na cara do gol, né Viajamos para todos os estados Temos uma turnê agora agendada para o meio do ano nos Estados Unidos E vou dar um rolezinho pela Europa A gente vai ter alguns shows esse ano espalhados pelo mundo E assim, muito bacana dele estar me ajudando Eu estar ajudando ele também, às vezes ele está um pouquinho mais cansado Eu dou mais um gás no show E a gente está ali colado ombro a ombro Eu sigo o meu show solo Ele segue o show dele solo Mas tem esse projeto, o pessoal gosta muito Porque fica um pagode, fica aquela coisa familiar no palco, né E realmente os contratantes curtem O público curte muito o Dois Arlinos E eu vou cumprir o tempo que ele precisar se recuperar Eu vou cumprir por vários funtivos Pela minha família, pela minha mãe, pela minha irmã Pelo meu padrinho, pela minha avó Pela minha família, pela família dos músicos Eu vou seguir a turnê Dois Arlinos cantando sozinho Ou com algum time me abraçando, me ajudando Me dando esse axé E eu só tenho a agradecer Eu sou filho do Arlindo Cruz, parceiro dele no palco Agora estou do lado do Neguinho da Beija Flor Vai ter show com o Aragão, vai ter show com o Xande Vou aproveitar para aprender Para assimilar, adquirir conhecimento, experiência Com esses grandes mestres, estamos lá Eu gostaria que você deixasse a mensagem para a galera de Cuiabá De todo o estado de Mato Grosso que está assistindo vocês agora Alô Cuiabá, amamos vocês também Embora não sejam muito convidados Mas eu amo vocês, eu vim aqui Eu quase casei aqui Mas aqui comer a cabeça de pacu Comer que eu estou dizendo É um peixe Comer a cabeça de pacu, realmente o cara volta várias vezes Até fica morando aqui Eu já venho algumas vezes em Cuiabá, gosto muito, amo Queria dar até um alô para a galera Muita notícia falsa é vinculada às vezes Em relação ao Arlindão Tem minhas redes sociais lá O Instagram é o Arlindinho Oficial Meu Facebook é Arlindinho Entra lá que eu todo dia posto Coisas verdadeiras Notícias verdadeiras O que realmente aconteceu Qual é o quadro dele Então quem quiser saber a verdade Entra lá no meu Instagram Não fica ventilando o vídeo que outras pessoas postam Vai lá O que estiver lá é o que é verdade É verdade E o que ele sempre falou nas redes sociais Respeito com o mestre Arlindo Cruz E eu continuo aqui na feijoada bacana do meu amigo Pedro LPP Dois Arlindos Um representado para o grande brother aqui Grande parceiro O grande liguinho da Beja Flor Pra você O grande liguinho da Beja Flor Quando ela vai embora E o que você está fazendo Nothin' more for you